Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus que Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Porque Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Porque Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui Para aliviar Para aliviar O teu sofrimento Ele é o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Em todos os seus tormentos E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Se a cruz pesada for Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Corrindo Corrindo E ainda se vier Noites traiçoeiras Se a cruz pesada for Corrindo Cristo estará contigo Cristo estará contigo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Sorrindo O mundo pode até Fazer você chorar Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E aí